Me dá, Michele Rosa, ao vivo aqui no Balanço Geral, a nova carteira nacional de identidade começou a ser emitida aqui no estado de Goiás. Michele, eu sempre brinco, né, que a gente pega a carteira, né, principalmente homens, né, a mulher ainda tem uma bolsa que coloca do lado, beleza, o homem coloca a carteira aqui, ó, chega a dar a coluna da gente e fica torto aqui de tanta coisa na carteira. Essa nova carteira de identidade, será que vai ser o fim daquele tanto de papel que a gente anda na carteira? Essa é a ideia, viu, Loares, é unificar tudo e até, inclusive, aquele número de RG que você já decorou, que você tem de cabeça, esquece, ele não vai valer mais. O que passa a valer agora é apenas o número do CPF, esse sim vai ser nacional, ou seja, para o Brasil inteiro e, além disso, você vai poder colocar ali na carteira, no RG, né, você vai poder colocar também o título de eleitor, vai poder colocar o número do seu PIS, vai poder colocar se você é doador ou não de órgãos quando falecer, vai poder colocar o seu tipo sanguíneo, então vem mesmo para facilitar. Mas então quem é que pode fazer essa nova, essa nova identidade? Essa nova identidade, ela só pode ser feita por enquanto para quem nunca tirou o documento de identificação, eu nunca tive identidade na minha vida, então agora você pode sim, só que somente em três lugares estão sendo feitos em todo o estado de Goiás, que são aqui em Goiânia, em Anápolis e em Alexânia. Então quem nunca teve, pode sim procurar para solicitar a segunda via. Agora, quem já tem uma identidade vai ter que esperar, porque a partir lá de março de 2023, aí sim começaram a ser emitidos o novo documento para quem já tem identidade. Agora, como eu disse, o que vem nessa identidade? Vem o número do CPF, o RG, esquece, vem todas aquelas informações que você quiser incluir para facilitar, para não ter que ficar carregando aquele tanto de coisa. O que é preciso então para eu fazer a minha nova identidade? Você tem que agendar, entrar no site da Receita Federal e poder agendar. Como eu disse, apenas três lugares, quem estiver em Goiânia, no VaptVupt da Praça Cívica, em Anápolis, no VaptVupt do Ana Shopping, em Alexânia, no posto da prefeitura que atende o programa RG para todos. Isso é bom, né? Então, só lembrando, reforçando o que a Michele falou. Por enquanto, só para quem vai tirar a primeira carteira de identidade, quem nunca teve, né? Ou a criança, ou alguém que vai fazer agora a carteira de identidade, aí, beleza, vai pegar essa carteira nova. Para quem já tem carteira de identidade, só lá para o ano que vem que a gente vai tirar a carteira. Mas já é uma boa iniciativa para a gente limpar aquele tanto de papel que a gente anda na carteira, vai resumir tudo num só e pronto, acabou. Obrigado, viu, Michele? Obrigado pelas informações. É isso que a gente precisa, né? Desburocratizar a nossa vida. Porque hoje, você anda com CPF, com PIS, aquela coisa, é aquele tanto de coisa ali que é papel demais. Obrigado, Michele. Obrigado. Obrigado.